Olá meus amores, tudo bem com vocês? Me chamo Anitta Carneiro, tenho aqui meu Instagram Anitta Carneiro e Anitta Doce Sabor e hoje eu vou fazer um bolo de chocolate com banana, nozes, sem glúteos, sem lactose, com leite de coco e com farinha de aveia, na verdade flocos finos, eu bati no liquidificador, e farinha de arroz. Um beijo para vocês, espero que vocês gostem e curtam o meu canal, deixem seu like e compartilhem. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Me chamo Anitta Carneiro, tenho meu canal do YouTube Anitta Carneiro e meu Instagram, Anitta Carneiro e Anitta Doce Sabor. Hoje eu vou fazer um bolo de banana, sem glúteos, sem lactose, vou usar leite de coco, farinha de arroz e farinha de aveia, vou usar três ovos, porque eu quero de um por um, tá aqui os outros dois, uma colher de sopa de fermento, uma colher de chá de canela, vou bater junto três bananas e duas eu vou deixar para cortar em rodela e colocar embaixo, não for na forma, mas é um bolinho pequeno aqui, tá? Vou usar uma colher também de baunilha, porque eu gosto, dá um sabor bem gostoso e vou usar três colheres de chocolate e cacau só 50% desse daqui ó, tá vendo? Eu vou fazer um bolo de chocolate com banana. Aqui o ovo, a banana e 100ml de óleo. também. Curta o meu canal, deixe seu like e compartilhe. Um beijo e obrigada! Coloquei os ovos para bater, vou colocar o leite agora, coloquei os ovos e o óleo. Aí vou usar também ó, 50 gramas de nozes e vou colocar aqui ó, uma xícara de açúcar, só porque a banana já tá madura, né? E eu não gosto muito doce, tem o chocolate também. Olha aqui meus amores, a massa ó, vocês não podem deixar ela muito seca, porque a farinha de arroz e a aveia, ela consome mais líquido do que a farinha de trigo, né? Então agora eu vou picar uma banana aqui, bem picadinha, vou colocar os nozes e uma colher de sopa de fermento, umas 18 gramas mais ou menos, e uma colher, essa daqui ó, 5 graminhas de bicarbonato. Olha, agora quando vocês colocam o fermento, ó, vocês não podem ficar batendo, só mexendo assim ó. Depois passa a espátula também no final, para ela ficar bem, não ficar nem uma bolinha de fermento. Olha que massa linda, o açúcar que eu usei é demerara, viu meus amores? Colocando nozes aqui ó, esse daqui eu vou fazer só com a banana, vou fazer, colocar nozes não nele, só nesse daqui. Pronto, agora eu vou colocar, eu coloquei açúcar e canela aqui ó, e vou passar um pouquinho assim ó, para deixar ele mais bonito, mais caramelizado, caramelado, caramelizado, como vocês queiram, com açúcar e canela. Agora eu vou levar para uns 40 minutos ao forno, depois eu mostro o resultado para vocês. Curta o meu canal, Anitta Carneiro, e um grande beijo! Olha isso, uau! Crocância dela, pessoal. Olha isso, olha! Gente, nem parece que é com, sem fazer farinha de branca. Olha, é aveia, chocolate e farinha de arroz. Meus amores, olha a crocância desse, olha, esse bolo com nozes, bolo de banana com chocolate, sem lactose, sem glúten, olha, aveia e farinha de arroz. E aí, olha, é o que é isso. E aí, olha, é o que é isso.